Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Nubank, Banco Inter. Por que essa liberação em massa de limites para seus clientes? Por que está acontecendo isso neste momento de pandemia? É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. E aí pessoal, aqui quem fala é o Marlon. Eu vim aqui agradecer o Leandro Vieira do canal Cartões de Crédito Alta Renda pelas suas orientações. Eu acompanhei o canal há mais de um ano e meio, eu tenho 20 anos e já alcancei mais de 16 cartões, incluindo eles o meu cartão de crédito do Inter com limite acima de R$ 5.000 e o meu cartão de Nubank também com acima de R$ 2.000 de limite. Valeu pessoal, um abraço aí. Rapidamente, para quem não conhece, o Banco Inter é um banco digital onde você pode abrir sua conta pelo aplicativo, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, e você recebe um cartão na versão débito e pode solicitar o crédito também junto ao seu aplicativo. O Banco Inter tem as versões Gold, Platinum, que é este que está na minha mão, e a versão Mastercard Black, todos pela bandeira Mastercard Black. O Gold é a entrada inicial do banco, ou seja, você solicita a abertura da conta e recebe de cara este cartão Gold que vocês estão vendo na tela do vídeo. E caso tenha interesse de solicitar este cartão, o Platinum, você precisa fazer um investimento de R$ 50.000 para solicitar o cartão. Você investe R$ 50.000, liga na central e solicita o cartão versão Platinum. Se você quiser então a versão Black, você precisa investir R$ 250.000, ligar na central e solicitar então o seu cartão Mastercard Black. Lembrando que os cartões do Banco Inter tem programa de cashback 0,25 para o Gold, 0,50 para o Platinum e 1% de tudo que você fizer de compras com o seu cartão, ganha de volta cashback. O Nubank é uma fintech de pagamentos onde você abre a conta também pelo aplicativo, pode solicitar a abertura da conta microempreendedor também pela conta do Nubank. E o Nubank trabalha com a bandeira Mastercard também, sendo a versão Gold e Platinum, o roxinho, o chamado NU. O Nubank, quando você solicita a abertura da conta, de cara recebe o Gold, que também não tem anuidade nenhuma, como o caso do Banco Inter. E para solicitar o Platinum, você precisa ter o perfil que o Nubank traça para emitir o cartão, então, Platinum. Você pode solicitar através do aplicativo Upgrade para o cartão Platinum do Nubank. O Nubank é totalmente digital também, como o Banco Inter, abre para o aplicativo e também sem tarifa nenhuma, tá bom? Então, os dois cartões, tanto o Inter quanto o Nubank, são cartões que você solicita, você abre a conta digital e pode ter, então, o cartão. O Nubank tem uma diferença, você pode solicitar o cartão diretamente no aplicativo sem a necessidade de abrir uma conta corrente, né? Já o Banco Inter, você é obrigado a solicitar uma abertura da conta corrente para pedir o cartão. O Nubank é o inverso, você pode solicitar o cartão sendo cliente da conta corrente e também, se você quiser pedir o cartão da conta corrente do Nubank, um cartão de débito, por exemplo, você pode, tá? Então, o Nubank é diferente nesse sentido também. E aí, os burburinhos do Nubank e o Banco Inter está liberando em massa limite para a galera neste momento tão difícil que estamos vivendo, os dois estão liberando em massa limite para seus clientes. Por que isso? Vamos, então, fazer uma analogia do que está acontecendo com a economia junto às duas instituições também. Conforme vocês já devem ter visto nossos vídeos, onde eu mostro Banco Inter liberando limites em massa, Nubank liberando limite em massa. Vídeos diferentes um do outro. E agora eu estou juntando os dois. E vou explicar para vocês o que está acontecendo. Vocês devem ter visto esse vídeo agora, meu recente, onde eu falo que famílias brasileiras estão em situação difícil, né? Entrando em endividamento total. Isso quer dizer que, dentre essas famílias, mais de 70% também não estão conseguindo pagar o valor total das suas compras, das suas contas, das suas dívidas. Fazendo com que a pessoa entre em sistema de parcelado, entre em sistema de rotativo. Com essa visão de mercado que vem acontecendo dia a dia, mês a mês aqui no Brasil, Tudo também leva a crer que a situação da Covid-19 foi um trampolim para que isso acontecesse também. Porque a maioria dos brasileiros que estavam empregados perderam o emprego ou viraram informais. E o Nubank se associou ao cadastro positivo. E o Banco Inter também se associou ao cadastro positivo. Com essa medida do cadastro positivo, Tanto o Nubank quanto o Banco Inter conseguiram uma ferramenta a mais de análise de crédito, onde, com o sistema do cadastro positivo, o Nubank e o Banco Inter conseguiram, então, enxergar no seu portfólio de produtos com seus clientes uma margem para poder aumentar o limite dos seus clientes. E isso vem acontecendo à torta e à direita. Ou seja, milhares de pessoas do Nubank, milhares de pessoas do Banco Inter. Você observa dia a dia aqui no canal, fui aprovado 11 mil, de 2 mil foi para 15 mil do Banco Inter, de 10 mil foi para 13, de 5 foi para 14, isso no Banco Inter. No Nubank, o Nubank aumentou meu limite de 50 para 300, 300 para 400. Ah, eu abri uma conta no Nubank agora, já veio de cara 400 reais. Eu tinha lá 200 reais no Nubank, dobrou meu limite para 400. Olha, eu tinha 400 no Nubank, dobrou meu limite para 800. Então, com essa medida, que vem acontecendo junto ao cadastro positivo e a situação de mercado, nada mais, nada menos, que essas duas instituições vêm fazendo exatamente o correto. Por quê? Se nós estamos falando que nós temos mais de 50 milhões de pessoas, se nós estamos falando que 74% das famílias brasileiras estão aí em situação difícil para conseguir pagar suas contas, essas pessoas, com certeza, essas duas instituições não vão liberar crédito. E o que está acontecendo então? Eles estão pegando o seu próprio cliente, que tem uma margem positiva, e pegando esses clientes e dando crédito para o próprio cliente da base. Ou seja, eu estou conquistando, fidelizando esses clientes que há algum tempo ficaram deixados de escanteio. Por quê? O momento agora é eu tentar ganhar com o que eu tenho sem perder. Ou seja, essas instituições estão fazendo exatamente o correto. Eu pego o cliente que está lá parado, que usa o cartão do Nubank, opa, ele só não gasta mais, porque o limite é 200. Só que se eu dobrar para 400, ele vai ganhar mais 200, então ele vai gastar 400. Se esse cara tem 10, e eu vou aumentar mais 3, foi para 13, opa, a chance dele gastar mais é melhor. A chance dele gastar mais está dentro das normalidades do cartão, do meu limite. Ou seja, o Banco Inter e o Nubank vêm fazendo desta forma devido à situação que nós estamos enfrentando. Então, baseado ao cadastro positivo e à situação de mercado, o Nubank e o Banco Inter então começou a liberar em massa limites para os seus próprios clientes e ainda tendo uma margem para aprovar os clientes novos com limite de crédito. É o que vem acontecendo aqui no nosso canal. Milhares de inscritos do canal, nas lives, nos vídeos diários, mandando mensagem embaixo dos vídeos, Leandro, fui aprovado, abri conta no Nubank de cara a 400 reais. Leandro, de cara, fui aprovado em 800 reais. Leandro, o Nubank tirou meu cinquentinha, jogou para 600. Então, isso vem acontecendo dia a dia, constantemente, aqui nos nossos vídeos, do nosso canal. E o Banco Inter, a mesma coisa. Nosso grupo Black Card Luxo, nossos membros do canal Iniciante Pleno e Amo Alta Renda, os nossos inscritos vêm conseguindo aumentar os limites dia a dia com o seu cartão do Banco Inter. Lembrando que é espontâneo o limite que vem sendo aprovado pelo Banco Inter. O Banco Inter manda um e-mail informando que o seu limite foi alterado. Eu achei fantástico esse piloto que o Banco Inter e o que o Nubank vem fazendo aos seus clientes, de maneira que eles estão muito felizes. Isso que o Nubank fez e isso que o Banco Inter fez estão de parabéns. Uma porque os clientes que estavam na sua base esquecidos, adormecidos pelas instituições voltaram. Vocês podem ver nas redes sociais aqui do canal todo mundo feliz com o Nubank, todo mundo feliz com o Banco Inter. É impressionante os comentários que nós temos nos vídeos das duas instituições. Então realmente eu tiro o chapéu por esse modelo que eles criaram aí e que realmente viram que os clientes que estão na sua base estão precisando de mais limites porque eu duvido que uma pessoa quer limite por ter. Quer limite porque precisa de usar. Então se está dentro das condições que o Nubank levantou e o que o Banco Inter levantou, parabéns para as instituições financeiras por esse resultado. Então é esse o motivo do limite sendo liberado em massa. Tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo dentro do nosso canal digital. Aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda Vamos para os abraços então? Abraço de hoje para os nossos amigos inscritos do canal aos nossos membros Iniciante Pleno Ama o Alta Renda e você Black Card Luxo A todos vocês que seguem o canal Cartões de Crédito Alta Renda meu muito obrigado um grande abraço para todos vocês. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo Fique com Deus! Tchau! 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 Tchau!